Ih, peguei num cano aqui. Toma, zumbi! Toma, zumbi! Toma, zumbi! Toma, zumbi! Toma, zumbi! Toma, zumbi! Morre! Morre! Morre, desculpa! Morre! Desculpa, perdão. Já vou parar. Morre! Meu Deus! Tô tendo certeza que ele morreu. Morre! Igor. Oi. Eu matei um zumbi. Muito bem. Eu perdi. Morre! Desculpa. Eu não consegui ouvir minha cut. Perdão. Ahn... Fita, prego. Hum... Eu tenho fita, adesiva e prego. Acho que já dá pra fazer um kit médico. E álcool. Agora sim! Acho que vou ter que fazer um sparkour aqui, cara. Sou muito Homem-Aranha, na moral, véi. Ahn... Pra cá, né? Oi! Oi! Fala, galera! Tudo bom? Boa noite, Batman. Primeira missão. Prepara uma armadilha para a missão do Bracken. Vamos lá. Primeira missão. Prepara uma armadilha para a missão do Bracken. Vambora. Agora que eu sou louco. Eu sou o Homem-Aranha, rapaz. Você não tá ligado. Tá armado, meus queridos. E agora? Ui! Tem zumbi aqui. Zumbi machuca, tá? Pode falar. Ih, rapaz, eu tô com malária. É, tá com malária. Cuidado. Não preciso ajudar ninguém, meu querido. Gente, pelo amor de Deus. E como é que eu sei o lugar aqui que eu tenho que ir se eu nunca visitei essa cidade? Olha errada pra ter malária. Não cai. Não cai daí que machuca, hein? Olha errada pra ter malária. Ahn... Você está num... Você está num... Esse pulo aqui. Caraca, eu sou muito brabo. Opa! Opa! Rapaz, eu sou muito luteador. Olha esse. Luteador de lute, não de luta livre, tá? Só. Lucha! Lucha, lucha! Eita! Oi, dona Zumboa. Caraca, a senhora é feia, hein? Não, pera, é Freddy Krug, meu. Vou dar uma porrada na sua cara. Igor, é satisfatório bater na cabeça do zumbi. É legal, pô. Mata zumbi é legal. Fala aí, galerinha do mal. É bom que esses aqui são lento de noite que é foda. Soda aqui. Pula aqui, pula aqui, pula lá. Pega, pega. Opa, boa tarde. Toma! Ah, doeu. Toma! Ah, toma! Bati no zumbigo. Componente plástico. Opa, essa caixona aqui. Arrombar. Ih, rapaz, aí fudeu. Calma aí. Para girar a fechadura, mova a gásua com giri... Olha aí, lockpick. Claro que tem, né? Pera aí. Gire... Gire a chave de fenda com A, tá? Tá, é só para esses lados. Opa, opa, opa. Ai, quebrei a gásua. Uhum. Eu não sei fazer. Ah, jogo, me dá uma colher de chá. Primeira vez que eu estou tentando. Caraca, eu tenho um chute. Não dá para quebrar no chute, não? Gire, gire, gire. Gire. Tutorial. Eu não consegui. Eu quebrei a porra da gásua, Igor. Eu sou muito ruim de gásua. Ok, eu estou aqui. Junto com alguns infectados. Tá, é só matar com esses bichos de gás. Toma. 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 Chutão na bunda. Machucou, amigo? Machucou? 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 Toma. Toma. Tem alguém aqui? Ah, tá. É só aí você, meu querido? Toma. Eu acho que com cana é melhor, né? Toma. Toma. Tá vivo ainda? Deixa eu acabar com isso aqui logo, vai. Morre logo. Queridão, você tancou bastinela. Olha, para consertar a arma aqui um pouquinho. Rapaz. O senhor é zumbi profissional, né? Esse aqui é um zumbi profissional, rapaz. Tomou porrada, porrada, porrada e não morre. Cheio de mosca, credo. E aí, meu querido, tudo bem com você? Tá bem aí? Ih, rapaz, sobrevivente... Virou zumbi. Você acha? É. Tá bom. Ele não sofreu não, querida. Dei duas porradas de cano na cara dele que ele foi de rastafari. Projeto. Ele não era mais humano. Agora, rápido. Você ainda tem que acender as luzes. Eu tenho que acender as luzes. Eu tenho que acender as luzes. Eu tenho que acender as luzes durante a noite. Tá, tem que acender as luzes agora. Ué. Tem mais alguma coisa? Quer apertar aqui? Ué? Aqui? Ué? Liga a energia para desbloquear a zona de segura... Aqui, tá. Aí, caralho! Ah, droga! Ah, pra cá. Subir. Subir. E aí, onde é que acendam essas luzes? Ok, eu encontrei esse médico, um cientista. Ele tá numa espécie de trailer de pesquisa e tá trabalhando numa cura pro vírus. Ele se chama Ziri. Alô? Câmbio? Afirmativo. Objetivo secundário adicionado. Mantenha o disfarce e consiga a pesquisa dele. Confirme. O arquivo roubado ainda tem prioridade, não é? Afirmativo. Achamos improvável que um único pesquisador trabalhando num trailer possa encontrar um resultado. Mas se ele conseguir, queremos ver. Top! Ótimo! Teremos que preparar mais zonas de segurança como essa. Teremos, o que que eu faço? E... Crane? Obrigada. Agora é com você, Spike. O que que eu faço, gente? Agora você precisa voltar à tarefa principal e preparar a próxima armadilha. Oh, meu Deus. Entendi. Os infectados estão por toda a rua. O que isso te diz? Entendi. Não fique nas ruas. Tente ficar nos telhados, onde eles não conseguem te alcançar. Eu vou de barro. Eles estão em volta do carro, Spike. Eu não sei como fazer isso. Você ainda tem fogos, cara. Jogue alguns na multinacional. Tá. Eu não esqueço como é que me... Se pendura na... O bagulho. Se lembre. Como é que eu jogo fogos? Equipe fogos com um e aperte o botão... C do mouse aqui? Ué. Ai, não. Tá. Perfeito. Funcionou, funcionou. Vamos lá. Fica olhando os fogos aí, galera. Olha, eles gostam de fogos, hein. Porra. Ah. Agachar. Vai lá. Olha o fogo lá, viu, querido. Tô só... Esse carro aqui tá com problema. Tô fazendo aqui o conserto do motor. Agachar. Se liga em mim, não. É, tem cooperativa aqui, sim. Tem cooperativa. Isso aí. Como... Fazer o cooperativo. Pega. Já falei. Ela excele apenas para a missão motorda. Oh, merda. Pega. Uh. Ih, rapá. Ponte aqui. Perigosíssima. Talvez eu tivesse tido por baixo. Agora que eu parei pra pensar. Tá, não. Dá pra descer. Top. Espera. Uh. Vamos lá, Homem-Aranha. Homem-Aranha. Ó. Ah, não. Eu joguei o Dying Light. Eu não joguei. Eu joguei o Dying Light. Ai, eu caí. Puta que pariu. Desculpa. Eu caí, eu caí. Eu caí ali. Eu... Eu dei uma... Eu joguei o Dying Light sem ser Hanced. Foi isso que aconteceu. Ah, tá. Foi o Dying Light normal mesmo, então. Yep. Aí, pega ali. Caramba. Fire. Tá, agora eu não caí. Agora eu não caí. Tá certo. Tá safe. Tá safe. Ah, desce aqui. Pula. Aqui, tá vendo? Aqui. Mais um cano. Nice. Mais um cano. Morou, cara? Vamos nessa. Opa. Paz. Eu vou deixar ele daí, né? Ficar matando o zumbi. Tá doido? Opa. Pega. Ô, ô, ô. Caixinha, caixinha. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Tua mãe é uma piranha. Desculpa. Uh. É isso, cara. Uh. Uh. Vamos lá. Que música é essa? Tá, tem um negócio ali. Mano, será que... Eu acho que eu só pulo, né? Será que não foi... Cara, não... Eu não tô me lembrando se agora... Ai. Ai. Não alcancei. Isso aqui não é um remake, né? Isso aqui é um... Não, isso é o normal. É o normal, né? Cara, eu acho que eu não joguei não, então... Não alcancei. Tá me lembrando muito, tá ligado? Me lembra bastante. Tem muita cena que é parecida aqui. Deve ser o doido, então, mesmo. Que eu vou ter que jogar. I don't know. I don't know. Caralho, mas que porra... Não alcança ali mesmo? Peraí, eu preciso alcançar. Não tem como. Cara, você jogou a DLC, porra. Que não é a DLC. Você entendeu? Acho que eu tenho que ficar aqui na pontinha. Não, não foi. Não foi DLC. Pega. Agora sim, porra. Não, é que não é DLC. É outro jogo que você pode jogar. Estão prontas. Ó, top. Você tá pronto pra próxima. Então, melhor se apressar. Pega de volta aí, refe. Não pegou, né? O viado. Ah! Vou usar kit médico. Ah, que... Aí, é top. Agora tem que voltar, né? Pô, subestação de luz. Gente, vocês estão de sacanar com a minha cara. Eu tô num lugar cheio de zombies. E vocês ficam me mandando pra lá e pra cá pra acender carro, pra ligar energia, pra... Porque... 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 Tá. Tá. Pula aqui. Tá. Vamos ligar aqui. Vai, pô. É aqui? É isso aqui? Nossa! Meu Deus, é o Július! Puta merda! Ai, meu Deus! É o pai do Chris! Socorro! Pressione que é para usar o instinto sobrevivência. Ô, ô, ô. Tem dois empregos, fi? Olha como gira. Toma! Toma! Eu consigo... Cara, me diz que eu consigo matar esse cara na porrada. Socorro! Toma! 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 Corre dele um pouquinho, corre dele um pouquinho. Machucou, né? Tá doendo, tá doendo? Então, toma! Toma! Ah, atrás de você! Haha, eu sou rápido, fi. É um ponto de habilidade, querido. Eu quero tentar jogar junto agora? Eu quero, mas eu preciso matar o Július primeiro. Uh! Você matou o Július já? Não, socorro! Vamos jogar logo junto, porque aí fica mais fácil. Vai ficar mais fácil. Não! Ele girou, esse safado! Ai, tomei um porradão na minha cara, velho. Socorro, socorro. Morre, desgraça. Ui! Nossa, mas é muito difícil de desviar. Licença, licença, licença. Mas eu tô com a vida inteira, já me bateu três vezes, eu tô de boa. Toma! Corre, corre. Bate, corre. Toma, fi. Ai, meu Deus. Arme ineficaz. Ô, meu Deus. Calma lá. Tá. Agora o meu cano tá bom, fi. Hum! Gente, não é possível. Toma, toma, toma. Dá pra você morrer logo, desgraçado. Ô, Igor, o Júlio estanca muito, Igor. Ai, tomei outra porrada. Hum! Tá doendo isso aqui, hein. Morreu. É, rapaz. Não se preocupe, dá pra você matar o Júlio com o cano, Igor. Tá, eu vou ignorar vocês. Não sei se eu deveria, mas... Ter. Ai, caramba. Tá. Olha, esse cano é forte, rapaz. Reabra. Usar. Aê, consertei tudo. Tá, reiniciei a subestação. Mas se ela desligou uma vez, você sabe que pode acontecer de novo, né? Você deixa a engenharia elétrica pra mim, ok? Eu não tenho gás. Tente alcançar uma zona de segurança. Você vai ter que passar a noite lá. Não, calma aí. Antes de tudo, deixa eu pegar os itens aqui. A gente vai ter lá fora. É, cara. Quer saber, fica aí, vocês. Eu não quero mais itens, não. Eu preciso... Eu preciso pra um local seguro. Corre, corre, corre. Que lugar aqui não tá nada legal, viu? Rapaz, tá tudo escuro. Ui. Pula! Ó, pula! Ó, não! Vamos lá. A situação tá um pouco tensa, tá um pouco escuro aqui. Tá um pouco perigoso. Tem um monte de zumbi em tudo que é lugar do mundo. E eu tô lutando com o cano. Vai, 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 vai. Ô, seu mentecapto! Caramba, velho! Seu mentecincto! Será que eu morro se eu pular daqui? Eu vou tentar. Ai, quebrei os dois joelhos, mas tá bom. Tô vivo. Zona segura. Aê, zona segura. Entra aí, vai dormir, viado. Vai ficar olhando? Que merda era aquilo? Ô, doutor, aqui é o Caio Crane. Crane, como posso te ajudar? Acabei de ver um zumbi super bizarro, coberto de bolhas verdes. Ele fugiu assim que me viu. Você sabe de alguma coisa? Eu vou usar o chute pra matar os zumbis um por um, né? Eu não gosto de dar uma canada nele. Não, é. Você dá uma canada pra... Dá uma canada pra dar ragdoll, né? Pra ele cair. Mas eu acho que o chute dá pouco dano. É, dá, não. É só quando tiver um só, singular, tá ligado? É assim que tu não gasta arma. Eu sei lá, tô dando a canada, esses viado. Tá, vou dar um canada. Adoro dar uma encanada, né? Você adora um canada. Nossa, você... Cara, você só apareceu na minha cara, velho. Que isso, mano? Peraí, como é que você... Como é que você dá esse pulo pro lado, meu Deus? Eu não consigo. Aperta a sua skill, velho. Aperta a U. U? Puta, que... Você já tem uns botão, velho. Você é louco. Como assim? Agilidade. Como assim? Eu já tenho. Você também tem. Eu sei lá, velho. Agilidade. Ah, você comprou. Você é trapaceiro. Você compra as habilidades? Eu não faço isso. Ué. Esquiva. Eu tive que comprar. Ué. Mas é qualquer ponto de habilidade. Força. Eu não gosto. Eu gosto de bater nos outros e não pensar. Entendeu? É assim que eu jogo videogame. Eu posso comprar mais alguém. Vou comprar um de cada, velho. Dani. É rico. Eu tô comprando um de cada. Acho que eu tô fazendo burrice aqui. Oi, cadê você? Blah, 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 blah. Cadê você? Que isso? Sai daqui, seu esquisito. Vamos logo, pai. Olha com o Spike. Olha com o Spike. Vamos lá pros Peaks. Pula aqui, desgraça. Ai. Cuidado, tem uns zumbis aqui fora. Muito obrigado por avisar. É. Olha, tem uma zumboa aqui, ó. Vou dar uma porra nela. Toma. 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 Desgraçada. Zumboa. Agora eu vou procurar ela porque eu preciso de itens. Itens? Acho que é compartilhada, né? Acho que meus itens não... Não faço ideia, mas... Aí. Tem um zumbi em chamas aqui. Tá vindo comigo? Tô até atrás. Devagarzinho. Tô lhe esperando aqui. É que eu paro pra pegar itens, né? É verdade. Se for compartilhada, melhor ainda. Oba. Tudo bom? Aí, eu voltei pra te esperar. Você foi embora? Eu sou louco, mano. Você é louco. Bora. Ó, equilibrado na muretinha. Cansei, cansei de... Ele cansou. O boneco cansou. Dá pra entrar por aqui, será? Dá pra direita, dá pra direita. Ué. Tem uma porta aqui. Essa porta aqui. Tem uma porta. Essa aqui é o esconderijo inicial, né? É. É o prédio. Só uma porta funciona. Tem que ir pra boleta. Não, é aqui, ó. É esquerda. Pera, pera, pera. Não. Fale com o Spike, porra. É, não. É. Tem que ir pra boleta varanja. Você não... Deixa falar. Ah, você não vai logo. Tem coisa aqui, hein. De onde? Pegando itens. Já que você... Itens? Você gosta de jogar assim. Nós jogamos assim, não tem problema. Tem que jogar, pô. É da hora pegar item. Aí, caramba. Vai ter bastante coisa. Como é que eu desci sem me matar aqui, tá? Aqui, dá pra pular aqui. Tem que entrar na área segura aqui. Que área segura? Tem que entrar onde eu tô aqui, é. Tem que... Não, não, não. Tava vendo como é que eu desci ali sem me matar. Tem que falar com o... É o Spike. Tem que falar com o DJ aí. MC Hammer aqui. Olha, me deu uma lanterna UV. Olha. Volátil, o nome dos zumbis desse jogo. Mas esse é aquele negócio que a gente usa pra dirigir o carro, volátil? Desculpa, perdão. A missão do Bracken falhou. Caralho, ele tá bem? Ótimo. Agora você precisa voltar para a torre. Jade chamou todos os sentinelas e você está incluído. Eu sou sentinela. Eita. Temos sentinela. Vambora, cadê você? O que era de senhor? É... Nova categoria de sobrevivente é de Kits. Ô, bobão, sobe? A gente encorregou sozinho, cara. Ah, esse caminho aqui. Aqui. Não se preocupe, eu sou bom no parkour. Você só precisa me seguir. Aí, ó. Não era pra aí que tinha que ir. Pera aí. Pera aí. Vai pra cá. Vai. Ah, tem que ir. Tem que ir. Opa. E aí. Tudo bom? Alô. Eu não sei como é que está. Assim, ó. Eita porra. E caralho. Agora a gente volta. Agora a gente se abra quem atou. Ai. Buraco. Tem um buraco aqui. Cuidado. Tem um buraco. Fique tranquilo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, era aqui mesmo. Eu só não estava liberado. É, tinha que ir só eu. Não era aqui não. Tinha que encher linguiça ali no outro lugar. É só isso. Tinha que ir. Fill the sausage. Como diz os americanos. Aí, pra cá, pra cá. Não, pra onde? Ô, meu Deus. Pra cá. Pra onde eu estou aqui, ó. Manterna, me perdi. Onde você está? Está aqui? Está bem na minha nota? Não. Oi. Oi, tudo bom? Cheio. Está aqui. Não, não. É o Walter White. Beleza. Jesse. Walter White. Jesse. Caraca. Ah, é você? Não, não é você. Aqui, aqui. Ah, é o elevador. Come lá, meu elevador. Jesse, we need to kill the zombies. Como é, será que a gente consegue jogar esse negócio aqui? Será que dá pra ver todas as cutscenes tudo direitinho? Ih, acho que tem emissão secundária aqui pra fazer. Ih, emissão secundária, caralho. Vambora. Negociar. Ah, claro. Martelo. Martelo! Martelo, caralho. Enfim o martelo. Valeu. Vamos. Dá pra comer café? Comer café? Melhor beber, não? É. Vou beber e vender tudo. Cara, será que alguma pessoa chegou no ponto de ser tão viciada que simplesmente... Pega o grão de café, bota na boca e mastiga? Ai. É. Essa é a reação que eu teria também, mãe. Cara, mascar o café, tá ligado? É. Masha café. Masha café. Bora? Aqui. Sim. Estou atrás. Escuta. Bracken e o time de runners foram atrás de uma entrega ontem. Olha que loucura. Ele perdeu o resto da equipe pros zumbis e foi atacado pelos homens do Rice. Que espancaram ele e roubaram a entrega. E eu com isso? Agora ele quer ir pegar a próxima entrega sozinho. Deixa ele? Não podemos deixar. Podemos? Você precisa me apoiar. Eu não. É louco? Ele é louco? Igor. Você não consegue nem andar de ser. Se tiver opção não, vou apoiar ela. Tá bom. Ok. Vamos entrar. Fim já estar confiante. Eu estou confiante de que eu tô cagando pra você e eu vou concordar com outro cara. Bracken. Bracken. Talvez você consiga convencê-lo. Jayde. Quem é seu amigo? Caiu o Crane. Caiu. Bracken. A última coisa que você deve fazer é voltar lá. Temos que arranjar outro modo sem arriscar você. Tá legal, Crane? Eu vou. Eu posso fazer isso. Isso. Sim. O Crane pode ir. Ele ficará feliz. Eu não. Hum. Hum. Nossa. Sem ofensa, cara. Mas você não tem experiência. Você não pode ir. O Crane vai conseguir. Experiência, filho. Tenho quase 3 mil horas de Rocket League, meu querido. Não vem graça nada. Ah, inferno. Você acha que é difícil desviar de zumbi? Tenta desviar dos Bump, dos filhos da puta, nas partidas ranqueadas. Ok. Tudo bem. Você vai me bater uma punheta? Ah, não. Tá. Não vai, tá. Que isso? Ou da opção? Podia ter nada. Podia ter. Dar a mão pro cara ou matar? Dar a mão pro cara ou abaixar as calças? Tem mais uma coisa. E revisamos hoje. O breaking foi seguramente ferido lá fora. Caralho. Esse jogo ia ser revolucionário, cara. Eu ia ter a opção de ser um parado maluco, velho. Que... Duvido que alguém tenha. Ai, caralho. Que vergonha. Até chorei um pouquinho. Ai. Como você... Cara, a opção foi a foto. Gazi. Ele não vive neste mundo, se é quem me entende. A mãe dele tinha epilepsia, então ele costumava pegar remédio pra ela todo mês. Ela morreu há dois anos. Mas o Gazi continuou indo à farmácia pra pegar o medicamento. Ele gosta dessa rotina. E Gazi pode ser muito... O mais masculino de high five ever. Dylan, você filho de puta com a arte. Dylan. Dylan. Só me engana, cara. Só me engana. Oi, caramba. Deu uma bugada aqui. Eu te cubro. Tá. E agora pode que a gente vai descer de novo, né? É... É do mesmo andar aqui, tá falando. É, tá bom. Tem que olhar a boletinha laranja no mapa ali, tá vendo? Ah, sim, sim. Eu só não sabia o que era andar. E essa porra? Peraí, tem... Quanta missão secundária. Tem as exclamações? Ah, tá. É secundária, tá. Minha nossa senhora. É muita. Vamos ver se tem algumas coisas, os itens aqui aleatórios em algum lugar. Não, acho que não tem, né? Não, né? Tem o Jared aqui. Tem o Jared aqui. Tem que falar com esse idiota aqui, velho. Pronto. Tem uma chave reserva. Tá, pronto, pronto, pronto. Falei. Já vou deixar as secundárias ativas. Opa. Ativeiras. Peraí, cadê? Tá, deixa eu ativar isso. Tem um moço sentado aí. Ué. Aqui. Você não viu ele, não? Aqui mesmo? Aqui. Aqui. Onde? O Timur. Não, aqui. Tem uma exclamação aqui. Ah, mas não dá de cima. Peraí, não dá de cima. Ah, não. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. É, tá. Foda-se. Vamos lá. Acho que já ativou. É, tem outra exclamação aqui, peraí. Peraí. Aguarde. Mizuchi. E aí, legal. Muito bom. Ativei? É mesmo? Tá. Eu tenho que deixar ele terminar de falar? Não sei, acho que sim. Agora sim. Agora é pra cima. Sumiu o negócio. É. Bora. É lá pra fora ou lá pra cima? Não entendi. É, também não sei. Acho que é pra descer. Esse aqui vai lá pra fora, né? A gente não tem que... O... O Thelbecker. O Thelbecker falou pra gente falar. O Bracken. O Thelbecker. O Thelbecker é o nome do... Do bicho do... Como é que é o nome? Aquele... Aquele jogo lá que você vai viajando pelos planetas, pegando recursos lá. É... É de terror. É de terror. Não. Starfield. Não, é de terror. É, não. Jogo que você vai viajando pelo Starfield. Phenomen's Sky. Não. É de terror. É um jogo de terror, viu? Como é que ele lançou? É, não. Já melhorou, né? Será? Pelo menos. Já melhorou pra caralho. Sobe, sobe, sobe. Venha comigo, velho. Venha comigo. Pega minha skill, peraí. Pega sua skill. Mochileiro. Aprenda a usar sua mochila de maneira mais eficiente. Ganha mais quatro espaços novos pra carregar armas. Ou energéticos. Aprenda a usar plantas pra criar energéticos. Tem um zumbi aqui. Que me permitem causar mais dano. Nossa, você me fez quebrar a janela. Desgraçado. Quero mais armas. Ah, se ferrar. Tá vivo ainda. Tá, tem um zumbi aí embaixo? Acho que tem. Oi. Tá fazendo barulho de zumbi ali embaixo. E aí, vamos descer? Ah, tá aqui, ó. Vamos lá. Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Espera aí. Vamos lá. Você, maldito. Vamos. Então vai. Um, dois, três. Vai! Que força. Você safado. Ah, caralho. Tem que ir primeiro, né? Que você não quer vir. Maldito. Olha. Zumbi alfólatra. Morre. 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 Filha da... Puta. Morre. Desgraçado. Eu dei uma canada na cara dele Desencanado? Desencanou de mim Tem essa caixa registradora aqui 88 dólares Caramba Comi um biscoito Um café, vou mascar meu café Olha aí, maravilha Agora vamos lá Isso aqui eu peguei? Não peguei Ah, uma serra, uma lâmina Isso não é uma lâmina, é só uma serra Serra serrador? É, isso, amor Essa aqui do calendário Oi, caramba Estamos muito perto do outro Você vem sempre aqui Que isso, opa Fica em pé Para com isso Ih, tá Mano, tu tá desaparecendo na minha câmera Você também Quando mexe Chega a antesina da entrega aérea Se eu não conseguir, eles terão que achar outra solução Meu Deus do céu, cara Entendido Bom trabalho, Crane Bom trabalho, Crane Tá com a lanterna ligada Desliga essa lanterna Ah, perdão Estou piscando lanterna Sou tóxico no DBD Estou piscando lanterna Caralho É, tá, temos que ir para Procurei por entrega as aéreas na era dos refugos Só um lá para baixo Correu Peraí Eu nem olhei minhas armas Você só foi lá para baixo Pera Não dá para sair por aqui? Que merda, hein Cadê você? Calma Filho, é só pular Eu sei Meu Deus, mas é uma mula Que lixo, cara É só pular O cara é muito medroso, meu Cara, tem medo da gravidade Peguei 7 dólares no orelhão Como que eu não assim, velho? Nossa, eu estou vendo Como assim, cara? Não faz nem sentido Você paga essa porra com moeda O cara vai pegar 7 dólares em moeda Dólar ali Dólar ali Como? O bagulho é travado, mano Opa, que é isso? Salve sobrevivente Que sobrevivente? Ali Não está vendo ali, não? Não estou vendo Eu estou... Peraí, estou indo para te ajudar Calma aí, não salva ele sem mim, não Vem logo, então Salva ele Antes que ele morra Eu não preencho Ai, droga Esse era o sobrevivente Eu bati no sobrevivente Caralho Caramba Caraca, eu dei uma porrada no sobrevivente Parabéns Peguei um colosso de sobrevivente Deixa eu fazer um negócio É... É... Incrível Tem que dizer que bater nos zumbis É até satisfatório Olha o sobrevivente aqui Ah, meu Deus O sobrevivente vai se matar Se não ajudar ele aqui Deixa ele aí, pô Não era para salvar ele? Eu ajudei ele Não, já ajudei ele já Ah, já ganhou a missão? É Eu tô tentando ver como é que... Pera aí Tô tentando ver como é que pega essa porra Ah, eu não vou ficar de babado de sobrevivente não Que se dane Selecione uma arma no inventário E pressione F6 Ah, é assim E aí F6? F, não Inventário Ah, que incrementar Opa, tudo bom? Um big beijo Pode aumentar os atributos das armas Usar os... Usar os... Usar os... Usando incrementos para o dano, durabilidade ou manuseio Entendi... Ah, que loucão, né? Vou melhorar a chave de grifo, né? Que é a minha melhor arma, né? Colocar um colosso Colocar um cruzado Pronto Eu preciso achar uma... Eu quero uma katana Será que eu achar uma katana? Ah, tem várias armas aqui, né? Eu quero uma katana Vambora Melhorei minha chave de grifo Porque ela vai estar toda aprimorada depois Pra matar um bicho forte Vai, pula Pula de face Ele pulou aqui Vamos ver o que tem pra cá Ah, caixa aqui, ó Barbaries Uma barateria Eu estou bem atrás de você Bem atrás de você Ah, pula de graça Cara, esse aqui deve cansar pouco, né? Ok Ahn... Vamos por cima, né? Opo, tá bom, não Já tá aí... É, não Eu sou muito louco Ele errou Leva pra contrar uma competição Contra a entrega aérea É na ponte? Ahn... Imagino que sim Tá... Tá bom Acho que é mais longe Ai... Escorreguei Doeu, hein? Procure entregas aérea... Ah, tá Tem que procurar Legal... Ai... Porra, hein? Que porra, hein? Que porra, hein? Eu esqueci de falar Airstrike Caralho Tá, assim que taca Ó, tem um cano de gado aqui Caso você queira Eu acho Aí dá pra pegar É porque eu Amentei meu inventário Olha, eu posso pegar as coisas Que você abre Top demais Nossa, eu caí em cima do zumbi O que? Tem zumbi pra ser aqui? É, tinha Tá, agora a gente tem que procurar As entregas Zona de entrega É essa bagulha vermelha aqui, né? Imagina É a safe zone lá, ó Tem que liberar a safe zone aqui, ó Aqui, ó Ah, tá Acho que é isso Não, não A gente tem que procurar entrega Procurar entrega? Olha aí, tá falando Procure as entregas na área Não sei o que Vamos liberar a safe zone aqui Pelo menos Não dá pra ajudar Bom, já tô aqui dentro Eita, tem uns bichos Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Tem uns bichos Cabulosos Cabulosos, hein Eu tô aqui dentro Cabuloso Ai, me mordeu Tá aí, Henrique Ai, tá Tá um pouco difícil aqui Calma lá Toma na cara Vácuo Desce aí Caramba Ai, caramba, cara A gente tem que terminar De matar esses bichos aqui embaixo Dá pra você morrer, desgraça Caramba, ele não morre, cara Caramba, ele não morre, velho Tem uns que durar pra porra, né Calma aí, eu vou usar essa porra Essa chave de fenda aqui Cara Morre 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 Que isso Pera aí Ativei a armadilha de luz Foda-se Calma aí Caraca, velho Usar Que que eu fiz Eu ligo o negócio aqui Aê, zona segunda liberada De nada, de nada Muito bom Estoca o jogador, tá Não é pra mexer nisso agora Pô, vou ficar consertando esse cano Será que é melhor jogar essa porra fora? Pronto, com uma roupinha nova É um cano de merda Eu vou consertar cano? Pelo amor de Deus Não sou encanador? Vambora Tem que achar as entregas agora Procura as entregas na área de refúgios 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 Vamos ver Eu não sei o que são essas entregas Mas vamos olhando aqui Tá Eu diria que deve estar pelo meio Mas eu vou olhar nas pontas Só pra... É Aí Leonardo Conta que eu vou tentar achar Alguma coisa aqui no meio E aí tá a caixa Ah Parece que tá inteira Aqui Ah não, tá ali É isso aqui? Não sei Imagino que sim Tu que achou Eu que achei Ah não, em cima Em cima aqui É algum lugar em cima aqui Em cima Em cima É só subir aqui Ah não dá Peraí, dá a volta Vai, fica boa noite aí senhores Ah não dá pra passar aqui Ah eu subi, eu subi, subi, consegui Pera, eu não achei o lugar pra subir Perto do paraquedas ali Aqui ó Tô aqui, desesperado Eu tô aqui já É É aqui? Peraí Não, tem que subir, subir no telhado Ah, tem que ir pra tudo? Tá É, tem que subir tudo Oba Sai daqui rapaz Você trocou de roupa? Troquei Eu quero trocar de roupa Tem que ir pro safe house Drogo nada Ih rapaz, roubaram tudo já Olha lá Olha um Avion Mais um? Tá Na ponte Sim, dois pacotes Infelizmente as entregas caíram em outro lugar Mas você está bem perto É, eu sei Filha Já entendemos Perder tempo conversando ou pegar caixa Você que sabe Ai, peraí Ah, tinha um loot ali Deixa pra lá É, vambora Vambora Opa Peguei a escadinha ali Peraí Aonde é que você viu? Ah, era essa a mesma Era isso aqui, né? Como é que você abre aqui? É Aqui, ó Pula pra cá E depois pula pra cá Acho que era melhor ter ido por dentro, não? Não sei Se eu já subir Bora Bora, macaqueixa Tô me ajeitando aqui Tá Cadê agora? Cadê as porras dessas caixas? Vere, vere zumbis Vere zumbis É, cuidado Deixa eles aí, deixa eles aí Ai, que quentinho Ai, eu tropecei no chão, velho Ai, um zumbi aqui embaixo do carro Puxou, velho Que isso? Tem um sobrevivente lá Vai morrer, parceiro Não vai morrer nada Não vai morrer nada Peraí, cara Não, era aqui na... Achei que era aqui na ponte Tô preso Boa sorte Entende Acho que era um pouco depois, pelo jeito Foi ilusão idiotica Jake, os homens do Ryze chegaram antes Caralho Ih, rapaz Calma aí Ih, rapaz Não tente lutar com eles Vá encontrar o segundo pacote Procure pela fumaça do sinalizador Deve estar aí Ih, caralho Fumaça do sinalizador Pra cá, vem pra cá Eu preferia matar esses caras É, tem armas Eles tem armas que atiram Pois, eu tenho uma chave de inglesa Chave de inglesa? É, porque ela fala inglês Entendi Ela fala I'm gonna fuck you up Ih, meu boneco cansou Lady, your boba is showing Your boba Cara, você passou como se estivesse dirigindo a bicicleta Pedalando, no caso Wow Ai, seu orelhão tem dinheiro Licença, senhor Vê pra ativar a armadilha de luz Cara, tem um bisco perigoso aí Tá ficando escuro Você precisa voltar Eu tô quase lá Eu consigo Ai, ai Igor Temos um problema Você tá ficando escuro Eu sei Corre pra volta de entrega Vambora Caraca, eu vou conseguir esse pulo Vou conseguir Consegui Tá, desce aqui Tá, desce, 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 desce Uh, caramba Tô aqui já, hein Chegando Cadê a porra da caixa Cadê a caixa Porra Isso aqui é o paraquedas? Paraquedas tá aqui Cadê a caixa Fita porra Ah, tá ali Aqui, gente Achei, achei Gente, no caso você É isso aqui? É isso aqui? Uh, outra de mim Desgraçado Ah, desgraçado Toma um susto Mas tá bom Me ajuda aqui Espera pra você Tô chegando Ai meu Deus Desgraça Caraca, tinha mais um Toma Sem stamina Ah, não, fique tranquilo Vou dar um headshot Ele vai morrer Nossa É Tá, não é isso aqui? Ah, tá Sim É, tinha que limpar a área primeiro Aí, caralho Nós é brabo Como é que a gente vai levar isso tudo? Boa, consegui E agora? Vou chamar o Uber aqui, galera Muito bom, Crane Isso permite que você opere melhor Você deve voltar sua atenção pro Rice Escute bem É altamente provável que o Rice seja o nosso cara Então se encontrar uma entrega aérea com a tizena Destrua O quê? Ah Mas por quê? Isso vai forçar uma interação com o Rice Você pode ir em nome do Brecken Como embaixador, se quiser Mas tem pessoas dependendo disso O nosso plano está focado num bem maior Foda-se, eu não vou fazer o que você quer Você acha mesmo que eu vou destruir uma caixa de tizena? Hã Acabatou uma É E você vai Faz ao contrário Faz ao contrário Pega as caixas e joga uma foda Ah Jede, eu tô na entrega Não tem tizena aqui Nada Caralho, hein Ih, caralho Igor, os pesadelos despertaram Os pesadelos despertaram O quê que isso significa? Devem ter me ouvido Ai meu Deus Meu Deus, ele é o pesa... Corre, corre, corre Corre, corre, corre Para onde que eu tô indo? Pula, desgraçado Caraca, velho Eu fiquei travado na ponte Igor, me espera Igor, Igor, me espera Igor, me espera Igor, me espera, Igor Eu fui pra água! Eu fui pra água! Puta que pariu! Tá pra torre! Ai, me bateram! Socorro, não consigo correr! Ai, me morri! Me salva! Porra! Me salva! Me salva! Corre deles e me salva! Eu não consigo! Eu não consigo me salvar! Por que que eu travei na porra da parede? Não dá pra te salvar! Você precisa me salvar! Nossa senhora! Minha saúde está baixa! Não dá! Igor, por favor! Eu não quero morrer! Meu Deus! Eu não acredito nisso! Você me salvou! Você não me salvou! Eu morri! Eu estou morto! Você vacilou! Eu estou morto! Brincadeira! Olha o que você fez! Escapei! Rapaz! Ih, rapaz! O que que eu faço? Volte para a torre! Ah, não! Cadê tu? Eu vou ter que ir sozinho, velho! Meu Deus do céu! Socorro! Olha onde você está! Meu Deus do céu, Igor! Vou ter que ir sozinho nessa merda! Uh! Deslizar! Maravilha! Nossa, Rick! Socorro! 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 Não me vê! Não me vê! Ah, mas esse boneca cansa muito rápido! Ele é muito frascote! Vou te esperar aqui! Enquanto isso eu vou fazer um... Jogabilidade noturna! Obrigado por avisar agora, viu? Vá tomar no cu! Agora eu não quero! Pula! Não quero vir agora também! Ah, entendi! Você fica mais ágil da noite por causa da adrenalina! Ah, é! Deve ser sim! Por isso que eu bati em todas as paredes! Caraca, velho! Eu volto! Espera aí! Vai vindo para cá! Como assim vai vindo para cá? Fica aqui para fazer companhia! Não vai embora não! Calma aí, porra! Tô sozinho aqui já, no escuro! Meu Deus, velho! Socorro! Socorro! Eu quero ir embora! Ai, zumbi! Zumbi! Zumbá! Zumbu! Zumbu! Mafu! Pula aqui! Você não me pega, filha da puta! Vamos por aqui! Dá para desviar deles! Ai! Ai! Eu vou morrer fazendo isso! Não tem dinheiro! Eu vou morrer fazendo isso! Eu não tinha dinheiro! Por que que eu... Por que que eu vou ver o varilhão? Adeus, otários! Consegui! Caralho! Lindo lindo! Você me abandonou e me deixou sozinho no escuro com os bichos! Maldito! Me perdoe! Me perdoe! Me perdoe! Demônio! Ah! Você foi ruim no parkour! Cala a boca! Até tinha uma parede lá! Muito bom! Meu ponto fraco! Cuia a boca! Quiiinho! Quia a boca! Você tá agora com ele! Cortando e mata. QuIo? Qu genius! Então chemении!